Galera do canal, o Pablo aqui novamente, estou aqui agora para trazer o palpite galera dessa quarta-feira dia 24 de janeiro de 2018 Peço a vocês aí que antes de começar aqui com o palpite, vocês deixam o like aí que é muito importante Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo vocês receberem, beleza galera? Para essa quarta-feira que eu separei 19 jogos e vamos começar aqui pela Campeonato das Nações Africanas Burkina Faso contra o Camarões, jogo abaixo de 2,5 Pela Bélgica aqui, primeira divisão, Anderletes contra o Beveren, jogo acima de 2,5 Campeonato Alagoano, CSA contra o Muricy, vitória do CSA, jogando dentro de casa Coruripe e CRB, ambos marcam aqui para esse jogo Campeonato Baiano, Bahia contra o Jacuipense, vitória do Bahia, casa Pelo Campeonato Catarinense, Concórdia contra o Tubarão, ambos marcam Campeonato Cearense, Ferroviário contra o Uniclinic, jogo acima de 2,5 Pelo Campeonato Gaúcha aqui, Avenida contra o Grêmio, jogo acima de 2,5 Pelo Campeonato Pernambucano, Náutico contra o Esporte Clássico aqui, ambos marcam Pelo Campeonato aqui da Costa Rica Limão contra o Carmelita, ambos marcam Saprissa contra o Grécia, troca do Saprissa, jogando dentro de casa Copa do Reino da Espanha, Alavés e Valencia, primeiro jogo Os 2 a 1 por Valencia, e para esse jogo aqui eu acredito em ambos marcam Campeonato da França aqui, Copa da França Tours contra o Met, ambos marcam Mônaco contra o Lyon, ambos marcam aqui também, galera Holanda, primeira divisão, Utrecht contra o Fernandes Jogo acima de 1,5, ambos marcam Pelo Israel, Copa de Israel Ajoud contra o Netanyah, jogo acima de 1,5 Itália, primeira divisão Sampdoria contra o Roma, ambos marcam aqui, galera Copa do México, Santos Laguna contra o Toluca Jogo acima de 1,5 Copa da Liga da Portugal aqui Esportinho contra o Porto, ambos marcam aqui para esse jogo, galera Vou estar deixando aqui uma dupla aqui para vocês Que vai ser a vitória do Saprissa aqui pela Costa Rica Jogando dentro de casa E o ambos aqui do Mônaco E Leão, ambos marcam Essa dupla, vai estar aí na descrição com mais detalhes Vou deixar aqui uma múltipla aqui para vocês De jogos de ambos marcam, né galera Vamos lá, vamos tentar acertar essa múltipla, beleza? Vai ser o jogo do Limon Carmelita, ambos marcam O jogo do Valencia aqui contra o Alaves, ambos marcam O Traste e Feyenoord aqui pela Holanda, ambos marcam Sampdoria e Roma pela Itália, primeira divisão Ambos marcam E o jogo aqui do Sporting contra o Porto Pela Copa da Liga de Portugal Ambos marcam, essa vai ser a múltipla Vou estar deixando aí esses jogos prontos A dupla e a múltipla na descrição do vídeo com mais detalhes E é muito importante também que vocês me sigam lá no meu Instagram Pablo Oliveira 2750 Lá eu vou poder também estar postando bilhetes durante o dia, né? Como amanhã tem muitos jogos Eu posso também estar deixando outros bilhetes lá para vocês Então me segue lá agora Pablo Oliveira 2750 Também vou estar deixando aí nos comentários o meu Instagram, beleza? E a dupla e a múltipla vai estar na descrição do vídeo com mais detalhes Deixa o like aí para fortalecer, valeu? Vamos aos grãs, é nóis, fui!